Agradeço a ti meu pai, por não me abandonares nunca Sempre que a dor é demais, tu chega sem fazer perguntas Acalma o meu coração, segura minha mão e me mostra a saída Milagre é a fé que faz, somos células do universo Seres procurando paz, rimas construindo versos Tua presença me faz crer, ser filho do poder, um sopro de vida Quando eu cheguei aqui não tinha nada, e nada tenho pra levar Quando eu parti vão me esquecer, e em pouco tempo nem vão lembrar Das canções que eu compus, dos acordes e blues que eu cantei Das palavras que escrevi, nos versos que deixei Quando a gente nasce, começa uma contagem regressiva Seja rico ou pobre, somos todos iguais na partida Quando a gente nasce, começa uma contagem regressiva Seja rico ou pobre, somos todos iguais na hora da partida Quando eu cheguei aqui não tinha nada, e nada tenho pra levar Quando eu parti vão me esquecer, e em pouco tempo nem vão lembrar Das canções que eu compus, dos acordes e blues que eu cantei Das palavras que escrevi, nos versos que deixei Quando a gente nasce, começa uma contagem regressiva Seja rico ou pobre, somos todos iguais na partida Quando a gente nasce, começa uma contagem regressiva Seja rico ou pobre, somos todos iguais na hora da partida Seja rico ou pobre, somos todos iguais na partida